A tradicional feira de São Cristóvão, reduto da cultura nordestino no Rio de Janeiro, homenageou hoje a diplomacia brasileira e nada mais adequado para isso do que a literatura de Cordel. Uma coleção idealizada pelo Itamaraty mistura personagens formais a linguagem popular para contar um pouquinho da nossa história. Nas rimas simétricas do Cordel foram contadas e cantadas a vida de seis dos mais importantes diplomatas brasileiros. Barão do Rio Branco, Afonso Arinos, Rui Barbosa. A história desses homens vai ser popularizada por esses pequenos livros fáceis de ler. Ficamos muito impressionados com a capacidade dos cordelistas de traduzir. Nós mandamos para ele livros muito eruditos sobre o Alexandre de Gusmão e eles traduziram em uma linguagem popular, extraordinária, compreensível e inteligente. Os livros foram distribuídos para os frequentadores da feira de São Cristóvão, que nesta noite tão especial recebeu visitantes ilustres, difíceis de serem vistos por aqui. Como o imortal Antônio Olinto, de 90 anos. Aqui está todo o Nordeste, aqui está uma cultura brasileira. E bom que eu venho com muito prazer, não é sempre que eu posso vir, é outro lado da cidade. Aqui é de mim aprende muita gente, quase todo dia tem uma coisa. Mas de vez em quando, quem quiser voltar ao coração do Brasil, tem que vir aqui a São Cristóvão. A repórter Fernanda Graal, neste momento, 11h05 da noite, está lá na feira de São Cristóvão, cercada de gente, de forró, de carne de sol na chapa, manteiga de garrafa. Não é, Fernanda? Como é que está o clima por aí na feira popular nordestina, depois dessa união dos cordelistas com diplomatas brasileiros? É isso mesmo, André. Sabe aqueles lugares que a gente diz assim, aqui tem de tudo? A feira de São Cristóvão certamente é um deles. São shows de forró, música de tudo quanto é tipo, gente de todos os lugares, todas as classes sociais e muitos produtos típicos. Tem de tudo uma festa gastronômica aqui, vários tipos de farinhas, de doces, queijos, churrasquinho, queijo coalho, tapioca, é realmente uma festa. E justamente por ser tão popular, a feira foi escolhida como o lugar do lançamento da literatura do cordel na biografia dos diplomatas. E quem participa desta festa, que está aqui ao meu lado, quase atrapalhei ele aqui, que participa desta festa, é o mestre Azulão, de 76 anos, paraibano, um dos fundadores da feira de São Cristóvão. E autor de mais de 30 folhetos, mais de 300, perdão, folhetos de cordel. Mestre, como é que foi essa noite? A noite está sendo muito bonita, a noite esplêndida. A poesia autêntica do Nordeste está aqui fluindo aqui entre nós e nordestinos. E eu estou muito feliz, né? E o que você vai mostrar? O que o senhor vai mostrar para a gente? Eu vou mostrar para vocês. Aqui estamos, repentistas, cantadores do Nordeste, poetas e cordelistas. E todos lá do Nordeste, as nossas grandes conquistas. E aqui os repentistas, que são nossos cantadores, a cultura nordestina, são como o buquê de flores. Elogiando os grandes homens, que são os embafadores. Mestre, muito obrigada, Mestre, pela sua participação. Muito obrigada, André. Obrigado, Fernando. Essa é a nossa maior riqueza e patrimônio, a cultura popular brasileira.